Olá, amigos do canal Questione-se, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo, nesse nosso compromisso quase que diário, né? Às vezes não estou conseguindo postar o vídeo que eu desejo, mas vamos lá tentando postar todos os dias para vocês sobre esses temas muito importantes. E aqui é um tema que eu já tinha prometido há alguns dias atrás, trazer aqui novamente, porque eu me deparei com uma notícia que está lá no Israel 365 News, que diz assim, olha o título da notícia, e foi um canal, o canal 12, que noticiou primeiro essa questão aqui importante sobre o terceiro templo. A mídia hebraica afirma que cristãos trouxeram novilha vermelha para Israel. Então eles ficam ali entre essa questão dos cristãos e os judeus, e quem é que vai ter a culpa na questão do anticristo. Olha só, mas vocês vão entender aqui e vão ver quem que realmente levou as novilhas vermelhas para Israel com a intenção de muito em breve trazer o anticristo. Mas veja só, as profecias estão se cumprindo. Desculpe, é com a intenção de trazer o terceiro templo, né? Por consequência, é que muitos entendem que aí virá o anticristo. Tem todo um passo a passo, né? Para acontecer. Mas vamos entender durante esse vídeo aqui, porque eu quero trazer... Vou ler aqui a matéria, nós vamos discutir como eu gosto de fazer com vocês. Só não dá para mostrar na tela aqui, porque eu estou fazendo pelo celular o vídeo, mas a matéria está aqui no meu notebook. Nós vamos aqui entendendo, tá bom, gente? Então, ó, dê aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Compartilhe essas mensagens, porque hoje eu tenho que dizer algo para vocês, né? Eu não sei até quando... Tudo isso aqui vai durar o canal, as informações aqui, eu não sei. Por motivos de grandes esforças maiores e etc, tá? É o que eu posso dizer para vocês aqui. Mas, enquanto isso, Deus nos abençoando. Isso eu falando aqui do YouTube. Pessoal do Face, nós estamos aí, vamos seguindo forte, hein? Mas, né, tudo está nas mãos de Deus. E eu peço a vocês que orem por mim, tá bom, gente? Vocês viram que o canal aí estagnou inscritos, diminuiu e etc, porque são forças maiores atuando. Mas, eu tomei uma decisão muito importante aí, dias atrás. Falei, eu preciso realmente voltar à essência do canal lá atrás e falar tudo, tudo. Porque Deus, o Criador dos céus e da terra, ele me deu o livre-arbítrio. Ele me deu a liberdade de expressão. Ele me deu a liberdade. E é por isso que, de acordo com a nossa liberdade que ele nos deu, né? E ele aponta o caminho para a gente. Ele falou, olha, se você seguir pelo caminho mal, você vai à perdição. Pelo caminho que eu estou te dizendo, você vai à salvação. Mas aí vem o ser humano e quer limitar o que você pode, o que você não pode falar, né? O seu livre-arbítrio, a sua expressão e etc. Orem por mim e eu oro por vocês. Bom, olha só, gente. E no final desse vídeo aqui eu tenho um recado muito importante, tá? A novilha vermelha, né? A novilha vermelha é algo, vamos dizer assim, que já, das outras vezes que eu falei aqui no canal, há dois mil anos não acontecia. Não nascia, né, uma novilha totalmente vermelha sem ter um pelinho de outra cor. Porque eles analisam inteiro a novilha. Então a novilha nasce, eles falam que tem que ser pura, né? E aí ela não pode ter um pelinho de outra cor. Não pode ter jugo sobre ela, não pode, sabe? Ela tem que ser ali, nascer, ficar vermelhinha, criada, para o serviço no templo, né? O que vai acontecer depois lá com ela e tal. Isso não acontecia há dois mil anos. Recentemente voltou a acontecer. E aí novilhas vermelhas foram levadas para Israel. E qual o propósito disso? Gente, é o que eu venho falando para vocês. Estamos no limiar de todas as coisas. Estamos chegando nos dias finais. Na verdade, eu acredito que nós já estamos neles. E isso é um processo, né? Os dias finais é um processo, são um processo. Não é apenas, ah, chegamos no dia final, acabou. Não, é um processo, tá? Veja só o que diz a notícia. O Canal 12, um site de notícias de língua hebraica, publicou um artigo no domingo, acusando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de alocar recursos para um projeto que visa construir um terceiro templo no Monte do Templo. E o artigo culpa também os cristãos por trazerem as novilhas vermelhas para Israel. Então o artigo culpa judeus e cristãos, não apenas os cristãos, né? Por trazer as novilhas vermelhas. E que a profecia está... Por que eles estão falando isso? Você vai entender o porquê o Canal 12 fez essa matéria com esse medo. Veja só, porque é uma parte da profecia, ó. O artigo do Canal 12 cita um projeto da Bona Israel, uma organização que reúne judeus e cristãos, olha aí. Em cooperação com o Instituto do Templo, a Bona Israel importou com sucesso cinco bezerros vermelhos em setembro, vindo de onde? Do Texas para Israel, com o propósito de criá-los sob o mandamento bíblico. A novilha vermelha era o principal componente do processo de purificação, um ritual que eles faziam obrigatório pela Bíblia para a impureza que resulta da proximidade ou contato com o cadáver. Então tinha todo aquele processo usando a novilha vermelha, né? O seu sacrifício para poder purificar. Como os elementos necessários para essa cerimônia estão faltando desde a destruição do segundo templo, todos os judeus hoje são considerados ritualmente impuros, impedindo assim o retorno do serviço ao templo. Então, essa é uma questão que eles dizem. E segue aqui para você entender. O artigo observou que o Instituto do Templo, que os institutos do templo foram fundados pelo Rabino Israel Ariel, um ex-membro do partido da direita, Kar. O artigo afirma que o Rabino Ariel é um conselheiro espiritual do ministro da Segurança, Bengvir. O artigo afirma que o governo de Taniarro é cúmplice trazendo o terceiro templo. Abre aspas para o artigo, gente. Alguns anos atrás, o Ministério de Jerusalém apresentou uma proposta de um projeto para a construção do passeio marítimo do Monte das Oliveiras. E as autoridades envolvidas no planejamento afirmam que sua rota, olha agora, se destina a servir, entre outras coisas, a futura cerimônia de queima da novilha vermelha. Olha isso. Então, veja. Israel passou por vários problemas políticos agora recentes. Netanyarro saiu, estava fora, certo? Conseguiu retornar após cinco eleições. Está passando uma lei controvérsia lá para muitos que não querem, que tira poderes da Suprema Corte, e está fazendo toda a estrutura do terceiro templo, praticamente. Todo mundo sabe disso. Muita gente vem acusando sobre isso. E agora, um canal aqui falando abertamente e que estão envolvidos nestes projetos do terceiro templo para cumprimento das profecias judeus e cristãos. Olha só, gente. É forte, não é? Mas por que o Canal 12 fez esse artigo? Qual é o medo deles? Gente, sabemos que as profecias vão ter que se cumprir. Se não for Netanyarro, vai ser outro. Se não for Fulano, Beltrano, vai ser outro. E vai se cumprir. E acabou. Certo? Bom, porque Deus assim determinou. Aí, veja só, gente. Aqui, ó. O artigo também observou que o ministro de Jerusalém e patrimônio, o Netanyahu Isaac, compareceu à cerimônia no aeroporto internacional Ben Gurion quando os bezerros chegaram. Citando isso como prova de que o governo Netanyahu está abrindo caminho para o terceiro templo. Vocês lembram que um vídeo recente eu fiz aí falando sobre o acordo final? Meu amigo, você que está me assistindo as portas estão se fechando. O tempo chegou, tá? Vai ser muito rápido. O tempo chegou. Eu fiz um vídeo falando sobre o acordo de paz. Quando Israel selar o acordo de paz com a Arábia Saudita com o intermédio dos Estados Unidos, provavelmente vai ser agora sobre a administração de Joe Biden. Veja, Trump começou e Joe Biden finalizando. É uma coisa que não se fecha ali em um partido só. Por quê? Porque é profético, gente. Quando isso acontecer, você pode ter a certeza. Decore o dia que eu estou te falando isso. Dia 17 de agosto. Quando você ouvir essa notícia. Olha, Israel fez o acordo com a Arábia Saudita. Comece a contar o tempo. Comece. O tempo será curto. quando ouvir eles falar de paz e segurança. Eis que vem arrepentindo a destruição. E é essa destruição que o Canal 12 que fez esse artigo acusando judeus e cristãos de trazer o terceiro templo. Eles estão dizendo que o que vai acontecer. Presta atenção. O artigo citou o doutor Tomer Persico, pesquisador da Shalom Hartman Institute, que afirmou que cristãos também estão envolvidos no projeto para ajudar a criar o templo terceiro templo que eles chamam do templo do anticristo. Olha só. Ele fala aqui o anticristo, o satanás pode se dizer precisa vir aqui e profanar o templo. Então o que ele quer dizer é o seguinte o templo será construído tudo e tal certinho e aí a profecia diz que ele vai ser profanado. Bom, aqui então ele faz essa acusação num tom assim de tipo não de discriminação religiosa ou algo nesse sentido. Não entendam isso para com aqueles que acreditam em Jesus Cristo em Yeshua ou contra o judeu. Não. Tanto é que estão envolvidos no projeto do terceiro templo muitos cristãos e muitos judeus e muitos cristãos que não entendem que o terceiro templo vai ser profanado pelo anticristo. Então estão fazendo com o propósito de cumprimento profético. Vamos dizer assim. E aí ele fala assim presta atenção então começará a guerra de Gog e Magog no qual dois terços dos judeus morrerão e um terço deles se converterá ao cristianismo. O mundo também não dura não vai durar exatamente. você sabe isto será um desastre bíblico é o que ele disse. Então o medo dele e do canal 12 que fez essa reportagem é o seguinte olha eles querem atrasar a profecia vamos dizer assim eles querem atrasar não vão atrasar que isso porque se construir agora logo vai vir a guerra de Gog e Magog e muitos judeus vão perder a vida muitos vão se converter e o fim virá gente é inevitável é como o ar que você respira é inevitável a palavra de Deus não muda e ela vai se cumprir então muitos que estão nesse projeto de trazer o terceiro templo estão com o coração sincero tá gente eu vou dizer pra vocês não estão com propósito não eu quero trazer o anticristo eu quero trazer o terror não 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 é com o coração sincero mas é com o coração sincero também que Deus usa as pessoas para cumprir a sua palavra então não tenham raiva de quem quer o terceiro templo ou de quem não quer porque Deus está fazendo sua palavra se cumprir ponto acabou tá o ministério do patrimônio respondeu ao canal 12 afirmando que o projeto não recebeu o financiamento do governo a chegada das vacas vermelhas em Israel não foi realizada ou orçada pelo ministério o diretor geral do ministério participou da cerimônia da chegada de forma privada e durante o mandato do governo anterior o plano para o passeio no Monte das Oliveiras foi pensado para fins turísticos e não para beneficiar o sacrifício da vaca vermelha disseram eles o ministério da agricultura respondeu a licença de importação para a fonte é concedida desde que o país seja aprovado para o tipo de importação solicitada os Estados Unidos foram aprovados para isso por cerca de um ano os bezerros mencionados no artigo foram importados para fins de reprodução e atenderam todas as condições de importação exigidas pelo ministério e assim vem seguindo toda a notícia você pode ler ela no site Israel365news para você ficar por dentro um pouco mais ali que tem mais algumas coisas mas eu passei para vocês aqui o mais importante e o mais importante para você saber é que o tempo é curto no mundo eu estava até ouvindo uma música que antes uma música não é um louvor antes de gravar o vídeo lembrando aqui um hino que meu pai gostava muito que se chama Há um lindo país que é do Luiz de Carvalho eu lembro dele cantando quando era pequeno e até o fim de sua vida ele cantava esse hino do Luiz de Carvalho ele gostava de muitos hinos e ali é verdade depois escuta esse louvor se você não ouviu ainda e a promessa Há um lindo país onde não existe dor onde não existe guerra onde existe paz ali está nesse hino e nós sabemos onde é esse lindo país e não é neste mundo aqui não é dessa forma é como Jesus disse vós não sonhe desse mundo então nós temos que nos apegar nessa promessa ou nessas promessas do que está chegando porque vai ser muito rápido e lá eu acredito que nós vamos nos recordar de tantas coisas de tudo isso e nós vamos lembrar sua questão de opinião disso tudo aqui como uma pequena fração do todo vai ser muito rápido por mais que hoje pareça demorado um sofrimento tremendo tudo acontecendo nós sabemos que nós saberemos lá na frente e vamos olhar para trás e falar assim nossa como passou rápido foi tão rápido né que bom que passou e então um grande reencontro com todos aqueles que partiram então se apegue nisso se apegue nesse tempo fortaleça sua fé o tempo é complicado eu venho falando para vocês que eu não sei até quando nós poderíamos falar sobre tudo isso então aproveite enquanto podemos tá certo as portas estão se fechando e muito rápido o mal está avançando as grandes perseguições virão é me acompanhe nas outras redes sociais por exemplo na rede social X lá do Elon Musk o antigo Twitter dá para se falar ainda muita coisa eu tenho postado algumas questões importantes então depois vai lá é tudo Renato GBBR no Instagram então vai lá tá bom gente forte abraço que Deus te abençoe o recado final aqui para vocês é o seguinte no primeiro link aqui na descrição está aquela oportunidade para você que deseja trabalhar em casa e aí com seu esforço você vai aprender os métodos que o Thiago Gomes que me ajuda nessa questão o meu mentor aí nessas questões muito bom ele vai te ensinar já vai te disponibilizar uma aula gratuita então você entrou vai falar com ele no WhatsApp para você começar a aprender a trabalhar em casa e nesse tempo agora vai ser muito bom e até mesmo para você conquistar talvez quem sabe com seu esforço aí aquele lugarzinho mais afastado que vai precisar muito em breve então gente primeiro link na descrição do WhatsApp tá bom forte abraço que Deus te abençoe e até o próximo vídeo